Usuário? Usuário? Ah, não. Nós não podemos classificá-lo meramente como um usuário, não é, senhor Pedro Alcântara? De fato, eu pegava para mim, mas eu distribuía para os meus brothers. Eu não vendia. Eu sou rico. Rico! Não, realmente, eu virava pra caralho, mas, mano, não era para vender. Era para distribuir para os brothers nas HBzinhas, nas festinhas. Eu sou rico, não precisa. Mas, assim, eu vou te dar uma, eu vou te jogar uma réu no jogo. Tu precisa, cara. Você precisa melhorar a qualidade da sua carreira, eu aumento, cara. Perdão. Tu precisa melhorar, enfim, assim, tu tem a melhor coca do mundo, tá? Era zoeira, zoedinho, tá? Eu vou conseguir minha grana, eu vou te pagar, minha família está no meu pé, mas você não precisa me executar, da minha cabeça, pá, 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 não precisa nada disso, tá? Eu, eu gosto. Tchau, tchau, homi. Não, minha senhora, na verdade, a sua internet não tem problema algum. Estelionatário, eu? Oh, senhora, olha só, veado. Senhora, olha, eu não estou aqui para ser ofendido, não, viu? Ai, desligou. Sua puta, covarde. Sou gay sim, sua puta velha. Nisso, a senhora tem toda a razão. Mas estelionatário, não. Eu não tenho culpa que eles vendem aquela internet de merda. Senhor Osvaldo, eu entendo que a sua internet caiu bem na hora que o senhor ia fazer o pedido de comida pelo aplicativo, e o senhor acabou ficando com fome. Mas o problema foi causado pela chuva que caiu ontem. Como? O que a minha mãe tem a ver com isso, hein? Puta, aquela vaca que te pariu. E quando chove, a internet cai, senhor. Vai pedir delivery lá no inferno. Lá a internet deve ser maravilhosa. O cachorro, só quente. E a comida sempre chega quentinha. Confesso. Matei muita gente, sim. Mas quantos atendentes de telemarketing já não tiveram vontade de matar? O senhor já foi atendente de telemarketing? Bom, me fale sobre a sua relação com Raoni Medeiros. Nenhuma. Só o Pedro que fazia negociações com ele. Então me fale da sua relação com o Pedro Alcântara. O Pedro... O Pedro... Foi a pior desgraça que aconteceu na minha vida. Bom dia, seu Pedro Alcântara. Meu nome é José e eu sou o representante dessa nova fábrica de chocolates. E trouxemos aqui uma amostra para que o senhor experimentasse. E chocolate quadrado pongo? Que bosta de nome, velho! Mano, parece chocolate que os caras dão na saída da padaria. É bom, seu Pedro. O que importa é que é um sabor exótico e especial da nossa marca. E por que você está segurando essa porra aqui na bomba? É que ele é muito fino e muito delicado, seu Pedro Alcântara. Experimente, por favor. O que? Eu vou pegar. Ah, tio, eu estou tudo melecado. Tua mão soa pra caceta. Experimente, mesmo assim, vai. Por favor. Por que você quer tanto que eu come essa porra de chocolate, velho? É, bom, é que a sua avaliação vai ser muito importante para a nossa fábrica. Para o sucesso da nossa marca, seu Pedro. Xiii, peraí. Fala um negócio pra mim. Fala assim, ó. Quais são os primeiros três dígitos do seu CPF? Quais são os primeiros três dígitos do seu CPF? Agora fala assim pra mim. Infelizmente, a gente não vai conseguir cancelar o seu plano. Infelizmente, nós não vamos poder estar cancelando o seu plano. Ha! Te peguei, vagabundo. Você é o idiota do telemarketing. O otário do telemarketing. Caramba! Estava tudo muito bem planejado. Você iria comer esse chocolate, iria se trebuchar, iria passar mal, iria morrer e eu ficaria feliz. Nada dá certo na minha vida. Nossa, calma também. Puta semblante. Nossa, negócio pra baixo. Não. Por que você tá desse jeito? Por quê? Porque você me humilhou. Me chamou de fracassado, de otário, de becil. Bem-vindo ao jantar de família na minha casa. O pessoal fala assim, ó. Pedro é louco. Pedro vê coisa. Tá, eu também tenho uns problemas aí. Eu dou uns remédios controlados, mas... Tá surtindo efeito. Mas tem namorado, não? Pra que você quer saber? É, você tem jeito que faz uma baguncinha. Hum, que legal. Olha. Eu vim aqui pra matar você e você vai comer esse chocolate, nem que seja a força. Não, não vou. Não vou. E eu vou te dar três motivos pra você querer não me matar. Um, minha família é poderosíssima. A segunda coisa, velho, é que o meu corpo tu não vai conseguir transportar. Eu não sei se você percebeu, eu não tenho exatamente o porte de uma bete-bupe, né? E a terceira coisa, eu não vou te completar com esse gente que tem essas paradas que você tem. Nada dá certo. Uma porra da coisa. Mas pode começar a dar. Você é o candidato perfeito pra um plano que eu tenho há anos pra tirar do papel. Quando eu te vi na porta da minha casa, eu olhei pra você e falei, esse cara tem um puta jeito de que não representa ameaça nenhuma. Tá cheio de entrada que vai ficar careta. Feio que só o cão e olha que eu vejo um demônio todo dia no espelho quando eu vou no banheiro. Se você botar, meu amigo, bota você pra matar a minha família, ninguém vai achar que poderia ser você. E aí eu pego metade do dinheiro pra mim, a outra metade do dinheiro eu deposito na minha conta pra mim, e te dou uma mesada. A gente nunca matou ninguém da família dele. Ele só me explorou, de todas as maneiras. Sexualmente, principalmente. A gente chegou até a viver junto. E ele me traiu até com o zelador do prédio dele. Eu sei que eu vou ficar preso. Mas ele não vai ficar assim de boa, não. Estou disposto a contar cada detalhe do que eu sei sobre as compras monumentais que ele fazia com esse tal de Raoni. Nós somos traidores. Verdadeiros cães sem dono. Eu talvez por causa disso já tenha abandonado as minhas veleidades emocionais e de honestidade e escrúpulos há muito tempo. Mas isso não quer dizer que eu tenha perdido a minha capacidade de amar. Isso não. E aí Se nunca线car Assim Ceuta Justam E aí Show system Legenda por Sônia Ruberti